graça e paz amados da parte do nosso senhor e salvador Jesus Cristo cântico de cião chegando na sua casa no seu lar mais uma vez para trazer as boas novas do céu para sua alma notícias quentes descidas do trono de Deus na qual Deus mostra Deus revela Deus fala e nos fala os corações para que nós ao nosso coração para que nós falamos a vocês também cântico de cião tem a obrigação de falar para vocês a verdade somente a verdade boa noite ou boa tarde ou bom dia ou boa madrugada não sei que hora você vai assistir esse vídeo mas que você possa ficar atento irmãos isso aqui é uma notícia de grande impacto muito 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 grande meu Deus só graça de Deus meus irmãos irmãos ontem era aproximadamente três horas da manhã aliás quando é de segunda para terça para amanhecer o dia eu fico até de madrugada na bíblia depois eu prego hoje na terça-feira nos estúdios de televisões aqui dos Estados Unidos da América e era aproximadamente duas horas da manhã quando eu parei de ler a minha bíblia e fazer algumas escrituras e tal quando foi mais ou menos até duas e meia estava orando aí eu me deitei eu me deitei comecei a falar com Deus deitada de repente meus irmãos e irmãos que eu quero dizer para vocês é que o inimigo está querendo invadir o mundo e aliás já está invadindo ok irmão já está invadindo o que aconteceu o que aconteceu meus amados irmãos é que de repente ali eu falando com Deus a minha sala se iluminou ok irmãos quando eu olho irmãos eu vejo uma grande nave espacial ok grande nave espacial nós sabemos irmãos que são demônios que isso não são coisas de Deus então os demônios Deus me fez sentir que os demônios estão invadindo a terra e eles querem ir contra aqueles que fazem a vontade de Deus e o que aconteceu naquele momento quando aquela nave baixou naquela sala eu me encontrei na minha sala tinha meu esposo tinha várias outras pessoas isso é na visão que eu estava vendo não foi dormir foi visão de Deus o que aconteceu aquela nave muito grande irmão de muitas cores luzes azul vermelha roxa de tudo quanto é cores tinha luzes ali e aquela coisa foi baixando 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 e parou como se fosse dentro da minha sala quando eles desceram dentro daquela nave que iam abrir as portas para saírem é eu só vi as pessoas que estavam do meu lado caindo todos desmaiados era como se houvesse uma dominação nas pessoas ok meu esposo por exemplo eu vi ele caiu desmaiado no chão certo e ali quando aquela luz veio assim de encontro a mim foi como quem queria é me dominar me neutralizar minhas forças tirar minhas forças e ali irmãos quando aquilo quando eu senti no meu corpo que eu estava de pé que o meu corpo ia se neutralizando eu comecei na minha mente dizer o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder irmão se fosse coisa de Deus eu não ia falar assim e eu comecei a falar satanás o senhor dos exércitos te repreenda o senhor dos exércitos te repreenda satanás vocês querem invadir o mundo vocês querem invadir nossas vidas mas vocês estão queimados vocês estão derrotados em nome de Jesus satanás volta de volta para o inferno vai te satanás e eu comecei irmão naquela agonia clamando ao senhor clamando ao senhor e eu fiquei de pé no que eu fiquei de pé irmãos uma porta na minha sala porque aqui tem uma porta grande a porta se abriu no que a porta se abriu eu fui para sair para fora da porta quando eu fui para sair para fora da porta clamando o sangue de Jesus aí aquela visão passou acabou a visão então o que eu quero dizer com isso irmãos demônios estão invadindo a terra demônios querem invadir a terra cuidado você que está fora dos caminhos do senhor porque se você não tiver força para repreender você vai ser neutralizado com as forças diabólicas dos demônios ok meus amados porque eu comecei a ficar neutralizada com aquelas luzes que apareciam como se aquelas portas deles fossem se abrir mas louvado seja Deus porque Deus me deu vitória amém glória Jesus eu digo para você hoje ore tome atento tome cuidado ok tome cuidado ore ao senhor ore ao senhor ore a palavra busque ao senhor leia a bíblia leia a palavra porque é nela que você vai se refugiar amém glória a Deus Deus abençoe a sua vida fique na paz e dentro de poucos minutos estaremos pregando novamente para a glória de Deus oremos ao senhor senhor te louvamos te agradecemos pelas tuas ó Deus maravilhas que o senhor tem operado obrigado obrigado Jesus pela tua defesa que o senhor enviou aqui enviou aqui o teu anjo senhor e me deu força para aclamar o teu nome senhor e ser liberta senhor dessa força do mal meu Deus porque só tu és Deus senhor senhor eu sei que é uma força muito grande porque eu tenho sentido meu Deus querendo me parar para não ler mais a bíblia querendo me parar para deixar o evangelho são tantas coisas senhor que o inimigo tem jogado meu Deus mas eu te louvo porque o teu anjo tem vindo com espada de fogo e tem lutado por mim meu pai obrigada Jesus por tudo nos ajuda senhor porque a tua palavra nos diz senhor que nos últimos dias eles enganariam até os escolhidos de Deus se fosse possível mas nós estamos debaixo das tuas asas debaixo do teu sangue nos cubra com teu sangue fica conosco nessa tarde e onde esse vídeo chegar senhor que seja para ó Deus abençoar senhor que as pessoas sejam alerta que as pessoas sejam dispersas que as pessoas acordem senhor em nome de Jesus amém e amém seu Jesus um beijo e um abraço um abraço dessa irmã que os ama em nome de Jesus amém amados paz